Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal Pinklândia. Já deixa seu like aí, já chega dando like, compartilhando, comentando, que isso é muito bom, que levanta a gente aí nos vídeos, né? Bom gente, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa muito legal. Eu vou fazer uma casa de presente pra minha filha. Ela tem pedido muito pra eu fazer essa casinha pra ela. Então eu resolvi gravar pra vocês e depois como vai ficar a reação dela, né? Vamos ver como é que ela vai reagir, se ela vai gostar, se ela não vai gostar. Ela queria fazer essa casa comigo. Você vai me ajudar? Sim. Você vai me ajudar, me ajuda. Ah, eu quero falar na rede, porque eu vou fazer uma pista de corrida. Ah é, tem a sua pista de corrida também, né? Eu tô defendendo também a pista de corrida pra ele, né Nicolas? Então, fica aí assistindo até o fim, tá bom? Vamos ver como é que ela vai reagir, vou tentar fazer surpresa pra ela. Eu espero que ela não venha pra cá. Porque ela tá lá na vó dela. Então aí, vou fazer a casinha e vamos ver como é que vai ser a reação dela. Então fica aí até o final, tá bom? Vamos. Não, é surpresa. Não, não pode. É surpresa. Eu tô falando pra ele não vir aqui. Não, mas não é pra falar. Se você falar pra ela não vir, aí que ela vai vir. Entendeu? Vamos, vem me ajudar, tá bom? Então é isso, gente. Esse tá o final. Já compartilha, comenta aí, tá bom? Já volto. Tchau. 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 Tudo bem com vocês? Já tô no dia seguinte. Terminei de fazer a casinha dela. Não terminei de filmar tudo porque o meu salário carregou, mas eu soubei os toques finais de foi pintar e eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Então, gente, foi assim que ficou Aqui tá a cozinha Pintei o chão A escadinha ali A sala Que eu pintei também Mas falta botar a televisão O quarto E o banheiro Gente, não liga pro banheiro não Que eu fiz tudo assim, meio que correndo Fiz um corredor aqui também Vamos ver como é que ela vai reagir Na casinha, porque ela queria muito O que eu fiz pra você? Fecha o olho Vem pra cá Fica aqui Quando você tá três, você abre Um Dois Três Eu queria Viu o que a mamãe fez pra você? Vai, olha aí Fiz o banheiro A cozinha O quarto O que você achou? Legal Legal? Ela queria fazer junto comigo, gente Mas eu tive que fazer surpresa O que você mais gostou aí? Da sala? Da cozinha? Do quarto Do quarto? Você vai botar sua bonequinha aí? Então fala pro pessoal Se inscrever no canal Curtir, comentar Fala aí Se inscrever no canal Puxa o seu comentário E dá um like também Isso aí Então é isso, gente Beijão Obrigadão por ter ficado até o fim Tchau Fala, Tchan Tchau 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 Tchau